Até o teto eu limpo, ó Ó Até o teto, mano Cama também, ó Pra dar um grau Pra lá e pra cá, mano Aqui é foda Não é que nem os caras aqui só dão um pá e pu não, mano Aqui limpa mesmo, velho O teto, é o teto, pã As malas aí, ó Até as roupas que os caras não lavam Então vamos fazer a patina, né? Vamos fazer a patina geral, aí, ó Cheio de poeira Cheio de poeira Essa porra Não limpa nada, mano Nascava tudo aí, ó Só fica de PPP Tá louco? Aqui é limpa mesmo, mano Aí, ó, tudo Até as cuecas do chão Que não termina de dar um grau, mano Aqui é foda, mano Aqui limpa mesmo Esse é recado pros caras que não limpa direito a casa Aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau